Fala pessoal, sou o Clécio, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje de volta com mais um Godo News para atualizá-los, desta vez, acerca da Godo 4.3 Dev 5. É isso mesmo. No dia 15 nós trouxemos uma notícia sobre a Godo 4.1.4 e a 4.2.2 Release Candidate. Porém, um pouco mais tarde, no mesmo dia, saiu a notícia sobre a Godo 4.3. E eu não quis trazer no mesmo dia para não tumultuar, porém hoje é um dia propício para falarmos sobre essa novidade. E como está o futuro da Godo 4.3. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixar aquela meia-lui-like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E também, se você puder e quiser, e se não for te atrapalhar, considera-nos apoiar através da chave Pix que eu vou deixar aqui na tela. Qualquer valor me ajuda demais e é graças a esse valor que vocês têm ajudado sempre aqui. E eu agradeço imensamente que a gente tem conseguido uma melhor e maior frequência aqui no canal. Dito tudo isso, vamos para o vídeo. Muito bem, já estamos com a notícia aberta. E como eu disse anteriormente, essa notícia saiu no dia 15 de março. Mas para não ficar muito poluído e não confundir com a notícia anterior, eu preferi trazer na data de hoje. Escrita pelo Remy, ela começa da seguinte forma. A Godot 4.3 DEV 5 segue rapidamente atrás da DEV 4, desde que nós colocamos as mãos antes de seguir diretamente para o GDC na próxima semana. Ou seja, nessa semana. Então, antes de entrar no GDC, eles queriam entregar a DEV 5 da 4.3 para a gente poder fazer esses testes como é citado aqui. E, baseado nesse teste, o feedback partir rapidamente para a fase beta, que vai nos ligar para a stable futuramente. Então, estou muito empolgado porque tem melhorias significativas. A gente vê daqui a pouco também com a engine aberta. Um ponto importante de notar é que, a partir daqui, o passo está um pouco devagar no sentido de desenvolvimento. Porque, como é citado, os desenvolvedores do core, do núcleo, estão um pouco afastados. E até precisam ir um pouco de férias, visto que o GDC está acontecendo também. Tá bom? Então, é um disclaimer aqui para a gente não ficar tão apavorado com a pouca notícia sobre a Godot 4.3 DEV 5. Mas eu acho que está bem acompanhado, sim. Outro ponto importante que eu sempre cito aqui é que, se você vai fazer a migração de qualquer projeto, faça o backup para não perder nenhum arquivo ou mesmo ter os arquivos corrompidos. Sempre faça o backup acerca disso. Já o nosso jogo de capa aqui é o jogo Benton Sanglan, feito pelo Mr. Eleptic. Um jogo fantástico, no estilo de tiro de primeira pessoa, em que você está numa arena de aceleração e sobrevivência para enfrentar hordas de inimigos que vão spawnando frequentemente, até que você limpe essa horda. Vem a outra horda e você tenta sobreviver o máximo possível. Você está nessa arena e tem que ir apenas com a sua arma, sobreviver freneticamente e alucinadamente para que os inimigos não te peguem. É muito bacana ver como o Mr. Eleptic agora trabalha nessa versão 3D. Já tem muito trabalho legal de shaders e efeitos também. Por isso, vale acompanhar esse projeto, que está disponível no It, e também acompanhar o canal do Mr. Eleptic, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês seguirem também. Muito bacana o trabalho que ele tem feito na Godot. Tá bom? Dito isso, vamos voltar para a matéria. De volta aqui à matéria, os destaques principais dessa versão aqui listados. Podem ser conferidos como principais, mas se você quiser uma lista completa, pode clicar aqui em Interactive Change Log e ver a lista de todas as mudanças e melhorias desta versão. Os principais pontos aqui que me chamaram a atenção, bem listados, foram o fato de adicionar um novo nó chamado Parallax 2D, ou Parallax 2D, que vai sobrescrever ou sobrepor, por assim dizer, os atuais Parallax Layer e Parallax Background, que são os nós que hoje, tem uma certa limitação, mas apesar de limitação, eles têm uma classe única. Então, Parallax 2D vem nesse sentido, para unificar isso e deixar muito mais poderoso, e assim você pode fazer muito mais com ele. Além disso, o Parallax Layer e o Parallax Background pode ser convertido para o Parallax 2D diretamente pelo editor também, isso é muito legal. E claro, eles pedem que vocês dêem um feedback para saber se isso é interessante também. Na parte de animação, agora é possível, no Animated Sprite, selecionar múltiplos frames. Antigamente a gente não podia fazer isso, então se tinha que deletar um ou mais frames, tinha que ser um por um e não vários de uma vez só. Daqui a pouco a gente dá uma olhada lá na Godot também, tá bom? Então, outro ponto fantástico para os amantes de áudio, e que eu sei o quanto isso é importante para vocês, agora foi adicionado suporte à música interativa. Esse é um recurso que já faz 5 anos está sendo desenvolvido, começando com o trabalho do Daniel Matarove, durante o GESOC de 2019 e continuado em 2022 pelo Redúcio, ou o Juan, e finalizado este ano. Esse áudio aqui especificamente, ele vai ter, por assim dizer, novas possibilidades de nós de áudio. Agora você pode fazer interação de áudio, trocando de uma faixa para outra diretamente, até criando links para essa condição, e mesmo interagindo para que um siga a partir do outro, sem a necessidade de sinais mais diretamente pelo nó. É fantástico isso. Teve outros pontos menos significativos aqui também, mas citados. Entre eles eu destaco ainda a questão da autocriação de pastas no Project Manager, quando a gente vai criar o Importar Projeto, e também a adição das anotações arroba export custom e também arroba export daqui. Bem como outros pequenos detalhes citados aqui também, eu vou deixar a matéria na descrição para vocês, mas eu quero dar um pulo na Godot e mostrar essas mudanças que eu tenho anteriormente, principalmente do editor. Vamos abrir a Godot 4.3 Dev 5, que eu já baixei previamente. Muito bem, a Godot 4.3 Dev 5, vocês podem ver aqui embaixo a versão, tá? Ela já tem o logo aqui em cima, e essa interface diferente que a gente cobriu na Dev 4 também. Quando nós vamos criar um novo projeto, olha só, agora tem essa opção aqui, Create Folder Habilitado por Padrão. Se eu desabilitar, ela já não cria para a gente. Então, isso aqui não tinha antes, eu tinha que clicar aqui, depois tem o botão Create Folder. Então, isso é muito interessante, ó. Tenho aqui, Select Folder, por exemplo, e eu escolho se eu vou criar ou não diretamente. Então, já tem essa opção marcada aqui para a gente também. Eu vou criar aqui um teste qualquer, tá? Pode ser aqui em documentos mesmo, só para a gente poder dar uma olhada lá na parte de edição. Vamos, então, ver aquela questão que eu comentei anteriormente do Sprite. Vou criar aqui um Animated Sprite aqui. Cadê o nosso Animated Sprite? Criar um Sprite Frame básico, só para a gente poder clicar e trazer aqui o nosso Asset. Selecionar todos, criamos. Quando a gente tinha na versão anterior, eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Estou clicando em cada um, mas se eu segurar Ctrl, eu posso segurar múltiplos. Você vir aqui, segurar Shift, e agora posso selecionar todos de uma vez só e também deletar. Segura o Ctrl, deletei os dois aqui, tranquilamente. Essa é uma agilidade que é significativa para quem trabalha. Cada segundo importa, principalmente quando você está fazendo a Game Jam, isso é importante. Outro nó aqui, vamos colocar aqui. Só deletar esse nó para a gente. Foi só para mostrar mesmo. Aqui nós temos na parte de áudio, como vocês podem ver, o Audio Stream Player, que aparentemente é normal. Mas se nós formos aqui na parte de Stream, vocês vão notar que nós temos agora New Audio Stream Playlist, New Audio Stream Interactive e New Audio Stream Synchronized. São esses três recursos novos que apareceram aqui. Ainda não estão com o ícone, mas se a gente vem aqui, por exemplo, na Playlist, você pode colocar vários áudios de uma vez só. Olha só. Posso colocar vários. E também posso ir na parte de Interactive. Vamos colocar aqui o Interactive, para vocês darem uma olhada. Qual vai ser o clipe inicial. Vou adicionar vários clipes aqui. Vocês estão vendo? Eu vou abrir um pouco para vocês. Que tem o nome do clipe aqui, o nome do Stream e se vai ser Auto Advanced ou não. Bem como eu posso colocar transições. Eu posso colocar a configuração de um clipe para o outro, diretamente aqui através desse Interactive. Esse outro Synchronize, você clicar aqui, você vai ter também a opção para adicionar a sincronização entre um e outro também. Claro que vale o estudo e vocês trabalharam com isso, mas é bacana essa possibilidade do Audio Stream Player agora ter essa interação e esses novos recursos dentro da Godot 4.3. Outro nó adicionado aqui que nós citamos foi o Parallax 2D. Vamos trazer aqui o Parallax 2D, se nós digitarmos, vocês vão ver que agora temos o Parallax Layer que está aqui, que é para ser usado com o Parallax Background, como antes. O Parallax Background que está aqui. Mas o Parallax 2D vai fazer essa função direta, já que está escrito aqui que é o nó usado para criar Parallax Scrolling Background, ou seja, unificado. Vou clicar aqui nele. E vocês vão notar, primeiro, que agora nós temos a propriedade Repeat, que seria o equivalente ao Mirror, mas aqui tem o tamanho do Repeat. Temos também o Outscroll, a quantidade que ele vai repetir. E isso é muito interessante para garantir aquele problema que a gente tinha de demorar a carregar a imagem, tá bom? Muito bacana isso. O Limite e também o Override em tudo isso. Eu vou abrir agora a GH para a gente dar uma olhada a isso na prática no vídeo que eles postaram lá dentro. Vamos dar uma olhada de volta no site. Então aqui está a GH que eu comentei anteriormente, vocês podem ver, ele vai mudar aqui o Repeat. Neste caso ainda não estava com propriedade, visto que ainda era a GH, não é a versão que a gente está vendo atualmente, a Dev 3. Mas ele faz a repetição e vocês podem perceber que não vai ter aquele delay, olha só. Ele carrega perfeitamente, não tem aquele delay que a gente tinha anteriormente. Então ele vem para solucionar o problema do Parallax Layer. Muito bacana, isso aqui também tem um grande potencial para a gente na Godot 4.3 também. Então é isso, essa matéria é um pouco mais curta e rápida também aqui, mas para atualizá-los acerca das novidades, eu quero saber de vocês, se vocês estão de fato tão empolgados como eu para essas melhorias que a Godot está trazendo. Tanto no 3D como no 2D, é fantástico ver que toda a equipe, todo o time da Godot não para de trabalhar para a comunidade. Então, assim como eu, se você estiver empolgado, comenta aqui embaixo, hashtag Godot4.3Dev5 para saber que você assistiu o vídeo até o final também. E fica também ligado, se inscrevendo aqui no canal e dando aquele like, porque assim o YouTube notifica você toda vez que a gente trouxer vídeo novo. Como de costume, eu vou deixar a matéria na íntegra e as versões para você fazer o download e já testar aí a Godot 4.3Dev5. Desde já, muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu! E até o próximo vídeo e até o próximo vídeo.